Tá, entendi, três da manhã me chamando Cê fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Desce, sobe blogueira a cara do golpe Faz trem de gostosinho lá pro Tik Tok Desce, sobe blogueira a cara do golpe Faz trem de gostosinho lá pro Tik Tok Tá, entendi, três da manhã me chamando Cê fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Desce, sobe blogueira a cara do golpe Faz trem de gostosinho lá pro Tik Tok Desce, sobe blogueira a cara do golpe Faz trem de gostosinho lá pro Tik Tok Aqui